Bom, alguns dias, Lula, durante o lançamento do programa de combate à violência, ele fez a seguinte fala. O Estado muitas vezes está presente na periferia com a polícia e muitas vezes é para bater. A sociedade não está precisando de mais polícia, mas de mais Estado. E ontem nós fomos surpreendidos com a visita do ministro da Justiça, Flávio Dino, a um dos complexos mais perigosos do mundo, o complexo da Maré, o coração do tráfico no Rio de Janeiro, onde tem várias favelas. E nós nos questionávamos como Flávio Dino consegue adentrar naquele complexo sem segurança, como se estivesse indo numa padaria, como se estivesse indo na casa de um amigo, sem ter pessoas armadas, sem ter escolta e sem ter que avisar. Quem mora no Rio de Janeiro, deputado Luiz Lima, sabe muito bem que quando você vai numa favela e você não é morador, você é recebido a bala se não fizer todos os procedimentos deles. Tem muitas barricadas, inclusive onde? Flávio Dino foi. Ele foi na Nova Holanda, rua Teixeira Ribeiro, em frente ao motel Stop Time, passarela 9 da Avenida Brasil. E aqui eu quero parabenizar o deputado Luiz Lima pelo seu brilhante trabalho de inteligência, que ele pesquisou no Street View e nós conseguimos ver exatamente onde Flávio Dino foi. É o local de maior número de armas de guerra do Brasil. Eu não sei se ele foi lá para tentar fazer o recadastramento daqueles criminosos. Ele fez um decreto para recadastrar os CACs, aqueles que estão de forma legal portando armas. É o local com maior, é o maior ponto de venda de drogas do estado do Rio de Janeiro. Inclusive, é o local onde se envia, se distribui drogas para Niterói, Baixada Fluminense e para a região dos lagos. E é o local onde há cinco quadrilhas especializadas em roubo de carga. Esse foi o local onde Flávio Dino foi como se estivesse com amigos. E nós queremos saber como ele conseguiu, porque nem o Google, nem o Street View conseguem ir muito além daquele ponto. Se você colocar no Street View, nesse local onde ele foi, tente ir um pouco mais adentro e você vai ver que não é possível. Flávio Dino conseguiu ir além do Street View, além do Google. Parabéns. É por isso que Flávio Dino tem que vir a essa casa para prestar esclarecimentos sobre como ele conseguiu adentrar numa comunidade, num complexo de favelas tão perigoso, sem ter nenhum tipo de escolta, sem ter que avisar. Ele tem que ensinar a polícia do Rio de Janeiro. E também a ministra do Turismo tem que vir a essa casa para prestar esclarecimentos sobre a sua relação com a milícia. Muito obrigado.